No vídeo de hoje, a gente vai abrir o ovo da Páscoa da Barbie. Aqui diz que vem uma miniatura da Barbie. Pode vir qualquer uma dessas três. Vai mais pela sorte da pessoa. Esse ovo é da Lacta. Essa é a miniatura que veio também bem embalada. E dois plásticos. Veio solto, eu tenho que montar. Vamos lá. 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 É a Barbie Bailaria, veio nessa opção da boneca Amorinha. É a Barbie Bailaria.